Opa, aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez que eu ia perguntar, e dessa vez aqui mais um videozinho, mais para o nosso querido Tom Demo da Cança Sériezinha aí finalizando, né cara? Sim, cara, vamos ir para o EP final, porque esse anime é muito bom. E é a gente, cara, eu vou pedir para você deixar aquele likezão, não precisa se inscrever aqui embaixo, ativar isso também é muito importante, e tem a minha carta de adicionar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, quem puder vai ajudar demais, tem acesso a mais de 710 exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena. Todos os membros, muito obrigado, fico um agradecimento, em mais que especial o Gabriel, lendo do canal, por ser enorme, muito, muito obrigado, ajuda demais, e bora lá, né véi? Exato, foi muito, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, foi incrível, que vocês não precisam, vocês são muito feras, se não fosse vocês, a gente não teria aqui, então muito, muito obrigado, e cara, então sem muito mais alongas, mano, bora lá? Bora. Tomar aquela chinesinha, let's go. Tá, vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Depois que eles vão pro nós sozinhos, né, do ataque? Tá. Lorde, vem, irmão. Respeita, hein. Ó, eu vou agir, irmão. É. Vamos bater uma arrumação. É. Ai, ai, os caras esperando Agora ela é da Da fartanha, né? Então Caramba Ai, ai, a cara deles Porque eu não tenho dinheiro, mano Cara, o que esse cara fez em cima deles também Não tá escrito, né? Ah, pago aqui de 70 moedas de ouro aqui nesse inverno Ai, eu vou vender por 200, tá ligado? Tá ligado, né? Ah, pronto, eu quero ficar nessa Ah, ele vai ter que mandar Fudeu, cada uma quer uma coisa Então É, eu nem que não tava né, que tava falando na real Sim Pelo amor né mano, nossa cara, tá tudo certo que eu te houvesse Óbvio né cara, pelo amor de Deus Vou tentar vender o resto dos... Ah, ele vai comprar uma banheira Ele tá podendo né Nossa, pedra embutida Pega uma jacuzzi né Apesar que nem... Eita Tchau Foi tudo isso, a banheira, né? Não é possível, mano. Isso foi caro, hein? É, a gente não sabe a quantidade de mané que tava lá, né? Precisa de prata, de bronze. Não. Ele tá doida pra chegar no lago, né? Ele falou que queria ir lá aos peixes, tudo. Essa é a barreira pra ele ficar de boa. Região... Ai, aboto. Caralho, já? Uma bolinha assim já esquentou a água toda? Deve tá calibrada, né? Pegar um size, né? Peguei. Mano, já devia fazer um tempão que ele não tomava um banho. Olha lá, size. Ah, velho. Pior que deve ser bom mesmo, mano. Ainda tem uma... Tipo, uma... Como é que fala, né, mofada? É tipo... Acochoado pra você encostar, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Ó. Geralmente, gatos não tendem a gostar de banho. Seus gostam aí. Mas o fel não é um gato, né, cara? É um canino, né? Não. É um lobo, um cachorro. Não que se mude muita coisa, né? Uhum. Nossa, depois é açúcar, mano. É doce, né? É um molho agrê doce que fala. Uhum. É. Cara, eu ainda não almocei, não sei você. Nossa, eu também não, velho. Esse é nem um pecado pra quem não comeu, tá? Uhum. Nossa, vai ficar mais ainda, mano. Vai ficar mais só a boa, tá ligado? Uhum. A famosa é carne de panela, né? Manteiguinha assim, ó. Mano, ele podia de boa, mano, ser cozinheiro, né? Ele era o que antes de ir por aí? Eu nem lembro mais. Ele era empresário, né? Cara, mas é... Duas coisas que a gente já falou nesse anime aqui. Uma é, se ele quisesse realmente abrir uma agulha aí, ele ia fazer um sucesso. Que ele deu aquela carne pros aventureiros lá, os caras ficam malucos. Ficou. E, cara, como esse poder ia ser inútil na mão de quem não sabe cozinhar, né, cara? Sim. Não, tipo, a box que ele tem infinita é muito forte, muito roubado. Mas, tem no mercado as coisas prontas, né? Tem, tem. Queria... Tá, mas ele ia aproveitar muito menos, tá ligado? Nossa, onde nós... Nossa. O tamanho. Vamos supor que... Mano, desse cem... Tem cem índices pra comprar na loja, tá ligado? Quem não sabe cozinhar é poder comprar a cidade, mano. Dez. Uhum. Esse era forte, tá? Quando deixou ele machucado. Aparece um dinossauro. Tá. Tem que levar algum cara especialista em açugaria, mano. Pra deixar ele no off, tá ligado? O cara cortava e chama no off. Tá procurado. Quer emitir essa? Mas eu vou mandar pro banho. Eu queria de... O pé é muito bom, cara. Odem, você daí vai dar um trabalho, hein? Olha só, caiu um monte de pelo Cai, cai mesmo Não é pelo morso que os caras falam Mas é um pelo que já tá solto, tá ligado? Aham Ah, é água quente Quando ela absorveu a água, né? Depois a mangueira Aí, ó Esse daí, ó Muito top, véi Só sabe o que é mais top que isso? Ah, parece muito bem, véi E tornar membro do canal, né, véi É claro, né? Mais 100 vídeos já prontos Todo conteúdo que é antecipado Animes exclusivos Você vai ter acesso a mais 100 vídeos já pronto Nesses 100 vídeos já pronto você vai ter acesso a Animes como Sword Art Online, Overlord, Monster Code Gears, Food War E por aí vai E por aí vai Toque o gol Isso é muita coisa bacana Pô, da hora que fizeram ele sujo Limpando Olha só a animação aí do Spelo Muito legal, né, velho? Apesar de final, muito bom E ele não tá acostumado com esse tipo de coisa, né? Ele não quer que tá acostumado a ser lavado assim É, querido, né? Tchau, é só, é mesmo, é só que isso Mas perdi que comece a possibilidade Comece a misturar primeiro, tá ligado? Vai O arrozinho é bom, mano Normalmente eu costumo ficar muito gosto É, mas vai bem com carne, mano Só carne também O que é isso? Não me esqueci Tem um zingibre Nenhum E aí tem um zingibre, mano E ele é gente boa Porque ele gosta do que ele tá fazendo em conserva, ele deixa deixa eu pegar o tempero não é? seduzir brilhante eles nem vão conseguir fazer muito bom aquele lugar tem sempre um lugar olha lá, vai ser a próxima temporada qual que vai ser o próximo? a cara dele é é é ele pegou amizade com uma galera também ah não é como se fosse uma história perigosa para o finir né? mas essa é é é é é é é mano é 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 poxa que pena mano fiquei bem feliz com o anime mas também fiquei meio triste agora que acabou que acabou né? cara cara que 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 é 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 então então eu vou começar então eu vou abrir tá para mim mano pode ser eu acho que tipo assim né acho que a gente for avaliar um anime em geral comparando com tipo assim a outros grandes animes eu vou dar um 9 tá mas agora se fossem só pelo anime aqui eu vou dar um 10 cara que anime bom velho de um episódio 1 ao episódio 12 esse anime é bom cara não tem como todos os episódios me agradaram teve um episódio que eu falei ah esse episódio foi meio meh não teve cara não existe um episódio cara até paradas que poderiam começar tipo atrapalhar o anime o anime essa parada das deusas mano o anime tipo assim tem as garacias com a deus mas mano é ali tipo 2 minutinhos ali em alguns episódios tá ligado sim é a parada é eles 3 tá ligado é a jornada desses 3 mano e cara isso é muito bom velho de assistir é cara mano eu vou dar um 10 também eu não tenho do que reclamar tá ligado o anime me agradou ele teve animação top no ep da dungeon ele foi inteiro essa parada não teve nada demais uma ou alguma coisa não não teve os clichêzão ele foi um anime cara é muito bom cara todo ep que eu fui assistir nenhum tipo foi mais ou menos ainda todos foram bons é claro que ele tem mais esse estilo slice of life mas tipo é o estilo do anime nisso ele foi perfeito cara não tenho nada para reclamar velho nada tipo muito da hora ver a comida e você se apega com os personagens o protagonista é bom o fenrir é bom o sui é bom os secundários também querendo ou não então você acaba coisando os cara da guild é o comerciante e tem mais coisa eu realmente queria uma segunda temporada viu cara tomara mano teria que ter e vamos saber que tem velho rapaziada comenta aqui em baixo o que vocês acharam deixa sua opinião aqui em baixo é importante pra gente saber que nós precisariam também e esse rapaziada muito obrigado e valeu falou bom aqui ficou agradecimento mais que especial para a lenda o estouro o cara é um meu sem palavras para ele muito muito obrigado Gabriel valeu pela força insana aí no canal membro estouro fica aqui o nosso agradecimento para você valeu por estar ajudando a manter o canal de pé né cara exato mano cara sem palavras meu Gabriel você é um mano uma lenda entre as lendas que eu já falei tu é quente demais muito muito obrigado porque seria muito especial a você mano que você merece muito cara galera por confiar tanto na gente por gostar tanto do canal por estar sempre apoiando a gente né cara é isso ok